Essa vai pra todos os solteiros de 2019 Repertório que você respeita Porra do camarote E pra mim todo dia é férias E quem quiser que me acompanhe Se eu tô de saúde eu tô vivo É farra de domingo a domingo E pra mim todo dia é férias E quem quiser que me acompanhe Se eu tô de saúde eu tô vivo É farra de domingo a domingo Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro e amanhã eu tô largado Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro e amanhã eu tô largado Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro e amanhã eu tô largado Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro e amanhã eu tô largado E pra mim todo dia é férias E quem quiser que me acompanhe Se eu tô de saúde eu tô vivo É farra de domingo a domingo É farra de domingo a domingo E pra mim todo dia é férias E quem quiser que me acompanhe Se eu tô de saúde eu tô vivo É farra de domingo a domingo Olha pra mim todo dia é férias Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro e amanhã eu tô largado Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro e amanhã eu tô largado Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Se eu forrar no camarade verão 2019 Hoje no baile da penha o que vai rolar Eu só portaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Vou trazer o lança que eu já tô com meu corpo na mão Hoje eu vou para na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeito que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Vou tomar, toma, 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 toma sua gostosa Vou tomar, toma, 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 toma Hoje eu vou para na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeito que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Vou tomar, toma, 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 toma sua gostosa Vou tomar, toma, 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 toma sua gostosa Hoje no baile da penha o que vai rolar Vou só portaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Vou trazer o lança que eu já tô com meu corpo na mão Hoje eu vou para na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeito que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Vou tomar, toma, 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 toma sua gostosa Vou tomar, toma, 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 toma Hoje eu vou para na gaiola Fica de marola Fica de marola Fica de marola Senta pro chefinho do jeito que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Vou tomar, toma, 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 toma sua gostosa Vou tomar, toma, 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 toma sua gostosa Pega a agência digital É swing que você quer? Então toma o swing do forró no camarote aí Ai pai, para você não tá vendo Que movimento é esse que a novinha tá fazendo? Ai pai, para você não tá vendo Que movimento é esse que a novinha tá fazendo? Abrindo e fechando e o bumbum balançando Abrindo e fechando e o bumbum balançando Abrindo e fechando e o bumbum balançando Abrindo, fechando e o bumbum balançando Ai pai, para você não tá vendo Que movimento é esse que a novinha tá fazendo? Ai pai, para você não tá vendo Que movimento é esse que a novinha tá fazendo? Abrindo e fechando e o bumbum balançando 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 Ai pai, para você não tá vendo Que movimento é esse que a novinha tá fazendo? Ai pai, para você não tá vendo Que movimento é esse que a novinha tá fazendo? Abrindo e fechando e o bumbum balançando Abrindo e fechando e o bumbum balançando Abrindo e fechando e o bumbum balançando Focor no camarote, aê! Atualiza o pendrive, atualiza o pendrive CD de verão Biscina em amor Tava de boa e falei amor Vamos passear Ela correndo veio me abraçar Falou amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma amor, eu tenho um bom lugar E aí levei Isso aqui tá bom demais E aí bebê Que delícia demais, hein? Biscina em amor Biscina em amor Ótimo pra gente namorar, hein? Biscina em amor Biscina em amor Bom pra gente se beijar Ah, que momento Ah, que momento Eu nunca vou esquecer Mais uma parte dessa história Entre eu e você E aí levei Isso aqui tá bom demais Tá bom demais E aí bebê Que delícia demais, hein? Biscina em amor Biscina em amor Ótimo pra gente namorar, hein? Biscina em amor Biscina em amor Pra gente se beijar Biscina em amor Biscina em amor Ótimo pra gente namorar, hein? Biscina em amor Biscina em amor Pra gente se beijar Cê não forra no camarote O repertório que você respeita Cachaça Maribondo Tava de boa e falei amor, vamos passear Ela correndo veio me abraçar Falou amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma amor, eu tenho um bom lugar E aí levei, isso aqui tá bom demais Tá bom demais E aí bebê, que delícia demais Piscininha amor, piscininha amor Ótimo pra gente namorar Piscininha amor, piscininha amor Pra gente se beijar A que momento eu nunca vou esquecer Mais uma parte dessa história Entre eu e você E aí levei, isso aqui tá bom demais Mas tá bom demais E aí bebê, que delícia demais Piscininha amor, piscininha amor Ótimo pra gente namorar Piscininha amor, piscininha amor Pra gente se beijar Piscininha amor, piscininha amor Ótimo pra gente namorar, hein Piscininha amor, piscininha amor Pra gente se beijar Piscininha amor, piscininha amor Isso é o repertório que você respeita, você não forrou no camarote, hein? Em nome de MS Music O Jani Altair, hoje vai embrazar com ela O Jani Altair, hoje vai embrazar com ela O Jani Altair, hoje vai embrazar com ela O Jani Altair Ela flexona, tchega, flexona, tchega Ela flexona, tchega, flexona, tchega Ela vem por cima assanhada, ela gosta da brabista Ela flexona, tchega, flexona, tchega Ela flexona, tchega, flexona, tchega Flexona, tchega, flexona, tchega Flexona, tchega Focando camarote, hein? É viu BH, BH agência digital O Jane Altaí, hoje vai embrasar com ela O Jane Altaí, hoje vai embrasar com ela O Jane Altaí, hoje vai embrasar com ela O Jane Altaí Ela flexona tcheca, flexona tcheca Flexona tcheca, flexona tcheca Ela vem por cima, assanhada Ela gosta da brabiza, ela vem por cima, assanhada Ela gosta da brabiza, ela flexona tcheca Flexona tcheca, flexona tcheca Flexona tcheca, ela flexona tcheca Flexona tcheca, flexona tcheca Flexona tcheca Em nome de minha music, Cachaça Maribundo Eu te falei que ela é louca, descarada Rouba sua brisa com poder nessa quicada Essa novinha tem um mistério Quando ela elimina o bagulho, fica sério Que cali, senta aqui, mas não para de dançar Bota o bumbum pra relaxar Chama as amigas, enche a cara O tá, 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 é o barulho que ela faz quando começa a quicar O tá, o tá, 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 é o barulho que ela faz quando começa a quicar O tá, 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 é o barulho que ela faz quando começa a sentar O tá, 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 é o barulho que ela faz quando começa a quicar Eu te falei que ela é louca, descarada Rouba sua brisa com o poder dessa quicada Essa novinha tem o mistério Por quanto ela empina o bagulho fica sério Que calice, senta aqui, mas não para de dançar Bota o bumbum pra relaxar Chama as amigas, enche a cara O tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar É o barulho que ela faz quando começa a quicar E não der rir, teclas, iluminação, light design Alô, Chris Pedro, estamos juntos, hein? Remeaça e Produções Sucesso do GD, viu? Se forrando camarote, a banda mais historiada da região Mas ela veio me enxigando, enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é TNP Eu encontrei ela no Tinder Ou não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é TNP Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Mas ela veio me enxigando, enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é TNP Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é TNP Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Em nome da MS Music Eu encontrei ela no camarote PH, agência digital Isso é O que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória O que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir de novo a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um surgir E você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar, faça uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te gama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Do que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Do que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir de novo a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar, faça uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te gama Mesmo ele tendo mil defeitos Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar, faça uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te gama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Como aquele sujeito Como aquele sujeito Precisei de mil frases certas pra te conquistar E com uma só errada Perdi você Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só Perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio de coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já troquei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desses Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio de coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Ela falou que não quer mais conversa Coração me fala Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio de coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa